O Brasileirão 2023 foi cheio de surpresas. O Santos foi rebaixado pela primeira vez e o Palmeiras ganhou mais um brasileiro. Mas o Brasileirão de hoje vai ser decidido no FIFA Imperialismo. E é muito simples. Eu coloquei os 20 times do Brasileirão Série A de 2023 aqui nesse mapa e os 20 estão aqui nessa roleta. A gente vai girar a roleta pra escolher o time. Nesse exemplo aqui seria o Vasco. E a gente vai girar essa flecha pra descobrir a direção que ele vai atacar. Que nesse exemplo seria nessa direção. E como o Vasco tá aqui nessa posição no mapa, ele atacaria o Bahia. Caso o Vasco ganhe, ele domine o território do Bahia. E assim vai até sobrar apenas um time no mapa. Lembrando que todas as partidas vão ser simuladas e não vou comandar nenhum time. Então já vamos descobrir aqui o primeiro time na roleta. E vai tá sendo o Galo, será? Vai cair no Galo? Caiu no Galo, beleza. Vai ser o Galo. Já vamos descobrir a direção que o Galo vai atacar. E vai ser? Vai ser na direção oeste. Meio pra cima ali, né? O Galo tá aqui no mapa, então ele já vai atacar aqui o Goiás. E assim se dá início em nossa primeira partida, Galo e Goiás. E aos 7 minutos, quem começou a abrir no placar foi o Galo com o Paulinho. Belíssimo gol numa vacilada da zaga do Goiás. E após 50 minutos de domínio completo do Galo na partida, o Hulk amplia o placar pra 2x0. E eles não pararam por aí. Paulinho foi em busca de mais um. E o Galo decidiu golear o Goiás, simplesmente mais um gol do Paulinho na partida. E após uma partida magistral do Paulinho, 3x0 no placar pro Galo. E uma coisa que eu esqueci de avisar é que todo time que ganhar vai ter direito a pegar o melhor jogador do time que perdeu. Com isso, o goleiro Tadeu saiu do Goiás direto pro Atlético Mineiro. E com isso, o Atlético Mineiro dominou o território do Goiás. Vamos descobrir aqui já o próximo time, que vai estar sendo o Cruzeiro, será? Olha só, o Cruzeiro foi o Galo na anterior e agora o Cruzeiro. Vamos descobrir agora a direção que o Cruzeiro vai atacar, pra cima, direção norte. O Cruzeiro é o último aqui do mapa e não tem ninguém acima dele, então a gente vai ter que girar de novo. Girando de novo, o Cruzeiro vai atacar, sentido quase leste. Então o Cruzeiro vai atacar aqui o Palmeiras. E curiosamente, nesse jogo, a gente vai repetir a última rodada do Brasileirão desse ano. E logo no início da partida, o Palmeiras faz uma bela jogada e abre o placar com o Breno Lopes. E esse foi o único gol da partida, terminamos em 1x0. Dessa maneira, o Palmeiras eliminou o Cruzeiro do mapa e assim dominou o território gigante que pertencia ao Cruzeiro. E assim o Palmeiras fica com o Rafael Cabral, mais um goleiro indo pra outro time. Com duas partidas concluídas, já vamos descobrir o nosso próximo time. E aqui na roleta, o nosso próximo time é o Fortaleza. E o Fortaleza vai atacar nessa direção. E o Fortaleza vai lá na casa do Atlético Paranaense pra atacar eles. Olha o Atlético Paranaense no ataque o Fernandinho, tocou nos Apelli na área, será que vai fazer o gol? Tocou no Canóbio, quase defende o João Ricardo. E essa, por incrível que pareça, foi uma partida sofrida que foi decidida no último minuto. Bem, por mais uma tentativa de ataque, o Atlético Paranaense sobeu pro Vitor Bueno na área, tocou no Vidal e é gol, finalmente! 1x0 na partida aos 89. O Vidal foi então o herói da partida e terminamos com o placar magro de 1x0. E com essa vitória, o Atlético Paranaense dominou o território do Fortaleza. Os dois melhores aqui do Fortaleza, o João Ricardo e o Marinho, pra não levar mais o goleiro, eu vou levar o Marinho dessa vez. E assim o Marinho é apresentado no Atlético Paranaense. Vou dando a roleta aqui mais uma vez pra descobrir o próximo time que vai atacar. E agora chegou a vez do São Paulo. E o São Paulo vai atacar na direção, sul, meio pra esquerda. E o São Paulo vai estar atacando aqui o Coritiba. Último minuto de acréscimo aqui, provavelmente vamos pra prorrogação. Olha o São Paulo no ataque, será que não iremos pra prorrogação? O Ramos Rodrigues na bola, vai fazer o gol, será que quase depende o goleiro. Que defesaça, no último minuto. Afasta a bola, o juiz provavelmente vai acabar o jogo. Acabou o jogo, vamos pra prorrogação. E durante toda a prorrogação não tivemos nenhum gol, a decisão final será nos pênaltis. Já vai o Coritiba começar batendo, já converteu primeiro. Olha o Ramos Rodrigues que perdeu na vida real. Fez o dele, tranquilo. E nas cobranças estava tudo perfeito, sem ninguém errar, até que o Andrei do Coritiba cometeu esse crime. E a decisão final caiu nos pés do Gabriel Neves e ele não errou. E assim o Curitiba é apagado do mapa e o São Paulo domina o território. E agora o Slimane parte do Curitiba pro São Paulo. E aqui pro nosso próximo time vai ser o Santos, que foi rebaixado esse ano, mas aqui no imperialismo ele pode provar o seu valor. Essa vai ser a direção que o Santos vai atacar. E a disputa da vez vai ser Vasco e Santos, dois times que eram candidatos ao rebaixamento desse ano. E quem saiu na frente na partida foi o Santos, que abriu o placar com o Cason. E aos 53 minutos o Vasco respondeu com o Verrete. Essa partida foi pra prorrogação, mas mais uma vez tivemos uma prorrogação terrível e vai ser decidido novamente nos pênaltis. O primeiro a bater pro Vasco foi o Verrete e ele converteu o seu pênalti. E do outro lado, Júlio Furque perdeu o seu pênalti pelo Santos. Mas o Vasco vacilou e perdeu um pênalti com o Sebastião Ferreira e outro com o Jair. E agora a decisão tá nos pés do Rodrigo Fernandes pelo Santos. Partiu pra batida e o Santos elimina o Vasco no imperialismo. Contrariando a vida real em que caiu de divisão, o Peixe elimina o Vasco e domina o território. E ainda garantiu um ótimo reforço, que foi o Paia pra chegar pra assumir a 10 do Santos. E rodando a roleta, o nosso próximo time vai ser o Botafogo. Será que aqui no imperialismo ele consegue ganhar o brasileiro? E o Botafogo vai atacar pra direção... pra baixo. Bora lá. E abaixo do Botafogo no mapa é o Atlético Mineiro. Então o Fogão vai lá pra Minas Gerais pra enfrentar eles. E o Botafogo entrou inspirado nessa partida, viu? Marcou o primeiro gol aos 28 minutos com o Eduardo. E aos 45, ele de novo, o Eduardo, marcou o segundo pro Fogão, fechando o caixão. Vitória tranquila do Botafogo por aqui, 2x0 fora de casa. E aí o Botafogo dominou esse território enorme do Galo. E o reforço não poderia ser outro, né? Hulk chega pra ajudar o Fogão. O próximo time que caiu aqui na roleta foi o Grêmio. E essa vai ser a direção em que o Grêmio vai atacar no mapa. Então aqui de acordo com o mapa, o Grêmio vai atacar o Bahia. Logo no começo do jogo, aos 14 minutos, o Grêmio já abriu o placar e claro que tinha que ser ele, né? Luizito Soares. Se alguém ganhar do Grêmio nesse imperialismo, vai ter muita sorte de ter o Soares no time. Mas não foi o que aconteceu nessa partida, mas um placar magro de 1x0 e o Grêmio elimina o Bahia do mapa. E o jogador que vai sair do Bahia pro Grêmio é o Cauli. Então rodando a roleta aqui pra descobrir o próximo e vai ser o Cuiabá. O Cuiabá vai atacar nessa direção e teremos novamente mais uma partida do Grêmio. E essa foi uma partida que a gente não teve nada durante os 120 minutos e vai ser decidida nos pênaltis. Ninguém tava querendo errar suas cobranças até que o Jonathan Cafu decidiu ser o primeiro. E agora se o Walter não defender, o Cuiabá tá eliminado do imperialismo. E quem vai decidir pro Grêmio é o Ferreirinha, partiu pra batida. Gol do Grêmio e o Grêmio elimina o Cuiabá no imperialismo. E assim o Grêmio derrota o seu segundo oponente na série. E quem saiu do Cuiabá diretamente pro Grêmio foi o Davidson. Obviamente ele não vai ser titular porque o Soares é o atacante principal. O próximo time escolhido aqui pela roleta foi o Internacional, que vai atacar nessa direção. E o adversário vai ser o Palmeiras. O Palmeiras abriu o placar com o Breno Lopes aos 25 minutos do primeiro tempo. Já estamos aqui em 89, a partida já tá acabando e tem mais um ataque do Palmeiras. Olha o Piqueires, vai entrar livre na área. Pegou a bola, chutou e é gol do Palmeiras. 2x0 no placar. E o Piqueires saiu comemorando muito, pois esse gol dele garantiu o 2x0 e a vitória contra o Inter. E com essa partida o Palmeiras ficou com esse território gigante. E quem saiu do Inter diretamente pro Palmeiras foi o Enem Valencia. E o nosso próximo time da roleta vai estar sendo o Botafogo. Essa vai estar sendo a direção em que o Botafogo vai atacar. E o confronto será Santos e Botafogo. Lembrando que no meio de campo do Santos tá o Payet, hein? E do outro lado temos o Hulk pelo Botafogo. E quem começou a abrir no placar foi justamente ele, Payet, camisa 10. Estamos aqui já no último minuto já cresce, hein? Meu Deus, o Botafogo empatou com o Di Plácido. 1x1 no placar. E após uma prorrogação de nenhum gol, teremos mais uma disputa por pênaltis. Nas cobranças normais, ninguém errou o pênalti. E o Di Plácido, que foi o autor do gol heróico, foi também o vilão nos pênaltis. E assim o Santos domina o território do Botafogo e ainda de quebra leva o Hulk pra outro time, novamente. E o nosso próximo time vai ser... Atlético Paranaense. Essa vai ser a direção do ataque. Teremos o confronto Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras que foi o campeão do Brasileirão de 2023. Mas aqui começou perdendo a partida com o gol do Zappelli aos 29 minutos. Aos 76, o Atlético Paranaense ampliou com o Thomas Coedio. E aos 86, o Marinho, que veio do Fortaleza, fechou o caixão na partida com um 3x0 no placar. E assim o Atlético Paranaense não só elimina o atual campeão do Brasileirão, como domina esse território gigante. E curiosamente, o jogador que vai vir pro Atlético Paranaense já jogou lá. Rafael Veiga. E o nosso próximo time aqui escolhido na roleta vai ser o Grêmio, que vai atacar nessa direção, enfrentando o Santos, que eliminou o Botafogo. No último minuto de acréscimo do primeiro tempo, o Grêmio abre o placar com o Everton Galdino. E assim com 1x0 no placar, garante mais uma vitória. E até o momento do vídeo, o Grêmio tem o maior território do mapa. E quem sai do Santos pra ir pro Grêmio é o Hulk novamente. Três trocas no vídeo já. Então rodando a roleta aqui pra descobrir o próximo. Grêmio novamente. O Grêmio insiste em aparecer nesse vídeo. E o Grêmio vai atacar nessa direção. O Grêmio viaja lá pra Minas Gerais pra enfrentar o América Mineiro. E o jogo tava se encaminhando para uma prorrogação até que isso aconteceu. Já estamos em 87 minutos. Olha o Cristaldo. Tocou pro Hulk livre na área. O Hulk tá sendo puxado. Gol do Grêmio aos 88. E com esse gol heróico no finalzinho do jogo, o Hulk garante a vitória de 1x0 pro Grêmio. E o território do Grêmio no mapa, que já era o maior, se tornou maior ainda. E quem o Grêmio leva do América é o goleiro Robson. E o próximo time da nossa roleta aqui foi o Atlético Paranaense. Que vai atacar nessa direção. Mais uma vez um confronto envolvendo o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Grêmio. E o Grêmio continua imparável no imperialismo. Luizito Soares sobrou livre na área e marcou o primeiro gol. E aos 73 minutos dele, Luizito Soares marcou mais um 2x0 o Grêmio. E pra fechar o placar, o Cristaldo marcou esse gol que foi bem feio, né? Mas gol é gol. E assim finalizamos mais uma partida com o direito a show do Grêmio 3x0 no Atlético Paranaense. E após essa vitória, o território do Grêmio, que já era gigantesco, se tornou o maior de todos disparadamente. E quem o Grêmio pegou do Atlético Paranaense foi o Rafael Veiga, que já foi cogitado lá uma vez. E aqui na roleta, o nosso próximo time vai ser o Corinthians pela primeira vez. E aqui na direção, o Corinthians vai atacar pra baixo. E quem tá embaixo, mais uma vez, é o Grêmio. O Grêmio tá adorando aparecer nesse vídeo. Aos 12 minutos, o Grêmio trocou passes dentro da área. E quem apareceu pra fazer o gol foi o Rafael Veiga. E aos 85 minutos, quando parecia que o jogo ia acabar, iria 1x0. O JP Galvão entrou no lugar de 3 jogadores do Corinthians e marcou o segundo gol do Grêmio na partida. E assim terminamos com mais uma vitória do Grêmio, 2x0 no placar, eliminando o Corinthians do mapa. E assim o território do Grêmio não para de se expandir. E o jogador que o Grêmio vai roubar do Corinthians vai ser o goleirão Castro. E agora o nosso próximo time vai ser... Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Fluminense vai atacar nessa direção. E o adversário vai ser sem surpresas o Grêmio novamente, já que é o maior do mapa, né? E essa tava sendo uma partida muito difícil, até que nos 60 minutos a estrela do time apareceu. Suárez abre o placar novamente para o Grêmio. Com o jogo já nos 83 prestes a acabar, tudo parecia estar resolvido, até que essa bizarrice aconteceu. Tá, o Kahneman tá ali com a bola. Acho que o jogo já vai acabar, o Grêmio tá dominando todo mundo. Mas ele tá vacilando ali, hein? Ih, o John Kahneman derrubou a bola. O Kahneman tá livre na área. Se tocar é gol. É gol, é gol do Kahneman. Meu Deus, o que o Kahneman fez? O que o Kahneman fez? Alguém me explica. O jogo tava ganho já. Depois dessa bizarrice do Grêmio ter entrega uma partida, já ganha. Fomos pra prorrogação e não tivemos nada dos minutos adicionais. E nas cobranças de pênalti, ninguém tinha errado. Tava 4x4 até o Cristaldo ir pra sua batida. Partiu o Cristaldo pra bola e... Defende o Fábio! Agora tá nas mãos do Cássio. O Cássio tem que defender, senão o Grêmio tá eliminado. Partiu o John Kennedy, gol do Fluminense. O Fluminense elimina o Grêmio. E o Fluminense que até então não tinha jogado nenhuma partida com apenas um jogo domindo o maior território do mapa até então. E quem vai sair do Grêmio diretamente pro Fluminense não poderia ser outro, né? Luizito Soares vai fazer dupla de ataque com o Kahneman. E o escolhido da vez na roleta vai ser o São Paulo. São Paulo que vai tá atacando nessa direção. E o adversário vai ser o Fluminense com o maior território do mapa. E logo aos 29 minutos, quem abriu o placar foi o Ganso pro Fluminense com uma jogadinha do Soares. E assim terminamos a partida com um a zero simples e eficiente do Fluminense pra continuar firme no imperialismo. E já estamos chegando na reta final. Olha só o mapa como está ficando com apenas três times, sendo o Fluminense o maior território. E quem chega pro Fluminense pra reforçar nessa reta final vai ser o Lucas Moura. Agora só restam três times na roleta e o nosso próximo time vai ser o Flamengo. Primeira partida dele. E o Flamengo só tem um destino no mapa que é o Fluminense, então teremos um Fla-Flu na semifinal do imperialismo. E após uma partida muito acirrada aos 51 minutos, o Soares abriu o placar pro Fluminense. Que reforço de peso, hein? E assim finalizamos o Fla-Flu com mais um a zero na série. Essa série ama o placar de um a zero. E assim o Fluminense fica gigante no mapa e só sobrou o RB Bragantino pro próximo jogo. E é óbvio que não poderia ser outro a chegar no Fluminense do Flamengo, né? Vai ser o Arrascaeta. E a gente vai rodar a roleta aqui só pra saber quem que vai atacar quem. Porque quem for atacar vai jogar fora de casa. E o Fluminense vai jogar fora de casa contra o Bragantino. Aos 34 minutos, o Germancano marca esse lindo gol pra sair na frente no placar na final. Olha, o Fluminense no ataque mais uma vez. 56 minutos. Pegou o Cana na bola ali. Tocou no Machinelli. Gol do Fluminense. 2x0 na final. Provavelmente vai ser campeão do imperialismo. Estamos aqui no último minuto. Já cresce um Felipe Melo com a bola. Provavelmente o jogo vai acabar. Acabou. E o Fluminense se consagra o campeão do nosso imperialismo. E com isso a gente apaga o Bragantino do mapa. E o Fluminense domina o mapa inteiro do nosso imperialismo do FC24. Se seu time for campeão, comenta aí se seu time perdeu também. E se você gostou desse vídeo, clica nesse daqui que eu transformei o Machinelli no melhor jogador do mundo. Você vai gostar. Pode ir lá. Confia em mim. E se você gostou desse vídeo, clica nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, clica nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo.